No vídeo de hoje minha namorada simplesmente desapareceu E algo muito estranho começou a acontecer com a minha cachorrinha Rapaziada, eu acabei de descer do quarto, mano E tava procurando pela Natália Só que, mano, ela não tá em lugar nenhum Amor, cê tá por aí? Cê tá aí fora em algum lugar? Ai, mano, isso é muito estranho, véi Isso é muito estranho Amor, cê tá aqui no quarto? No banheiro? Nesse quarto da bagunça? Mano, sério, isso tá me preocupando, mano A Natália não tá em lugar nenhum Beleza, mano, eu acabei de lembrar que a gente tem um sistema de segurança no celular Que era pra tá mostrando a localização do celular dela Mas por algum motivo, tá falando que nenhuma localização foi encontrada Ou seja, isso é mais preocupante do que eu imaginei Tá, eu preciso pensar agora Pode ser que tudo isso seja só um mal entendido E a Natália tenha simplesmente ido, às vezes, no supermercado comprar algumas coisas, entendeu? Até porque lá é o único lugar que ela conseguiria ir sem usar um carro Mas, mano, agora eu tô pensando no seguinte A Natália desapareceu Mas agora eu tenho que ver se meus cachorros também desapareceram Porque se eles tiverem desaparecidos, eu realmente estou 100% sozinho Filhos, cês tão por aqui? Filhos, ai, cês tão aqui Ainda bem Nossa, que susto que cês me deram, sério Tá, cês tão aqui Mas pera, tem a Amorinha também Eu tenho que ver se a Amorinha tá em casa, mano Se a Amorinha tá em casa e se ela tá bem Amorinha, cê tá aí, Amora? Amora? Mano, já era pra ela ter vindo me encontrar Ah, cê tá aí, filha Caramba, que bom, cara Que bom que eu te encontrei Filho, cê viu a mamãe? Ela tava aqui em casa agora, mas ela desapareceu do nada É, eu vou considerar essa falta de resposta como um não, né? Mas ó, se você ver a mamãe Eita Amora, tá tudo bem? É... Tá, tá tudo bem? Por que que cê tá rosando pra mim, Amora? Cê nunca tinha feito isso? Amora, tá tudo bem, filha? Eu vou descer, tá? Fica aí, fica tranquila Não, Amora Amora Fica aí, filha Ai, ela tá rosando de novo Por que cê tá rosando pra mim, filha? Mano, ela nunca fez isso antes Olha lá a cara dela Amora, tá tudo bem? Eu tô te achando meio esquisita Eu posso chegar perto de você Ai Eu posso chegar perto de você? Tá, chegou perto de mim e parou O que que cê tá olhando pra mim, cara? Olhando pra mim com esse olhar fixo, ó Ficcionado em mim Mano, eu vou descer Eu vou descer Fica de boa, tá? Eu não devia ter te atrapalhado aqui, não Desculpa Beleza, mano Agora eu tô pensando em fazer o seguinte Eu vou tentar entrar em contato, às vezes, com os pais da Natália também Pra eles me ajudarem Ai Que 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 cê tá fazendo aqui, Amorinha? Que que foi? Fica aí, filha Que que cê tá fazendo? Por que que cê tá correndo atrás de mim, Amora? Amora, por que cê tá correndo atrás de mim? Mano, a Amora tá correndo atrás de mim sem parar Cê tá me assustando, Amora Para com isso, tá? Cê tá me assustando Fica na sua, tá? Eu vou entrar aqui no quarto Eu vou entrar Não, 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 não Beleza Beleza Acho que agora eu tô bem Mano, a Amora do... Que 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 foi, filha? Que que foi? Eu esqueci de fechar essa porta, né? Caramba, mano Que susto que ela me deu, velho Amora, fica aí Deixa o papai passar Papai pode passar Papai vai passar com cuidado, tá? Calma Calma Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Parou, parou de corrida Fica aí Fica aí Tranquila, tá? Não tô... Não, Amora Não, 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 não Fica aí, Amora Que que cê quer? Que que cê tá querendo comigo? É sério, filha Cê tá me assustando A mamãe sumiu Deixou pra eu gravar a mãe Fica de boa, tá? Não, 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 Amora Não, 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 não Amora 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 Amora, para, Amora Amora Fica quieta Mano, eu preciso esconder a Amora Eu vou tentar passar por ela Vou tentar enganar ela Não, não, não Fica quieta Não, não, não Corre, corre, corre Corre, 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 corre Beleza, beleza Acho que eu achei o lugar perfeito Olha só Ela ainda não chegou por aqui Que isso? Como que cê apareceu por ali, Amora? Calma, calma Calma, 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 tá? Relaxa Eu tô de boa Eu só tava aqui respirando, tá? Pegando um arzinho Tá, fica de boa, Amora Fica de boa Calma Calma Fica de boa, tá? De boa Que isso? Que que cê tá fazendo? Cê quer ir me levar pra algum lugar? Será que ela tá querendo me levar em algum lugar? Aonde cê quer me levar, filha? Aonde cê quer me levar? Me leva Que que é? Para de olhar fixo Ai, rosnou de novo Para de rosnar, filha Para de rosnar pro papai Papai não gosta de rosnado, tá? Cê nunca foi assim Por que que cê tá fazendo isso agora? Para, filha Tá, eu vou passar por aqui Fica tranquila, tá? Papai só tá andando Andando de boa Papai vai no banheiro É Papai vai no banheiro Que ele precisa ir no banheiro Fica de boa, tá? Papai só vai usar o banheiro rapidinho Papai já volta Beleza Mano, o que que tá acontecendo, velho? Amora Simplesmente enlouqueceu Ela tá rosnando pra mim Como se eu fosse um estranho Completo estranho E ela nunca tinha feito isso na vida Mano, será que isso é porque A Natália sumiu também? Será que alguma coisa tem a ver com a outra? Tá, mas eu também não posso ficar aqui O dia inteiro presidência do banheiro, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar sair fininho do banheiro E vou tentar sair de casa, mano Aí eu vou chegar no carro E vou ver se eu compro alguma coisa Pra Amora comer Pra, sei lá Ela ficar mais de boa comigo Tá, vamos ver se a Amora tá por aqui Amora Ó Sumiu Tá ali Eita Ei, Amora, tudo bem? Dali sim, você viu? Tô só de passagem O papai vai ter que ir ali rapidinho Vai ter que sair Tá? Mas fica de boa Espero que você não se importe, viu? Amora, fica de boa Isso Olha aí no banheiro E não Amora, no banheiro Amora, no banheiro No banheiro, Amora Beleza Consegui 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 finalmente sair de casa Tá Eu vou fazer o seguinte, mano Eu tenho que resolver um problema de cada vez Pra eu conseguir identificar o que aconteceu com a Natália Eu tenho que primeiro tranquilizar a Amora Eu vou ver se eu compro alguma coisa pra ela Pra ver se ela fica mais tranquila Rapaziada, eu tô indo aqui no supermercado, mano E eu tô reparando uma coisa meio estranha É só eu que tô reparando Que tá tudo simplesmente vazio Meio que parece que não tem ninguém por aqui Olha isso, mano Tá tudo vazio Não tem nem carro parado na rua Mano, eu não sei o que tá acontecendo Mas isso tá me preocupando bastante, tá? Beleza, rapaziada Comprei aqui um petisquinho pra ela Agora vamos voltar pra casa E ver se a Amorinha volta ao normal, né? Olha só, rapaziada Já peguei um pedacinho aqui do petisco E agora vamos entrar em casa Amora Papai tá entrando E papai trouxe um negocinho pra você, tá? Onde você tá? Amora Mano, olha isso Ela deixou um monte de coisa espalhada Ó, uns brinquedinhos dela espalhados pela casa Filha, você tá por aí? Papai trouxe algumas coisas pra você, tá? Amora Você tá por aí, Amora? Mano, não faz sentido Os quartos estão fechados Olha só Não tem ninguém aqui Amora, tá por aí? Pelo visto, não, né? Amora Ai, mano Eu tô começando a ficar preocupado, tá? Ela tava bem aqui quando eu saí Vocês viram isso? Eu fechei a porta e ela tava andando por aqui E agora simplesmente ela não está em lugar nenhum Peraí E se ela estiver se escondendo de mim, mano? Ela pode estar se escondendo de mim pra tentar me dar um susto depois Vou fazer o seguinte, mano Eu tenho um petisquinho que ela quer Eu vou colocar esse petisco bem aqui no chão E vou ficar ali atrás do sofá E aí, mano Eu vou esperar um pouco E ver se ela sentindo o cheiro do petisco Às vezes aparece, né? Peraí, galera Coloquei ali E agora eu vou ficar atrás aqui do sofá Pra esperar a namora Vim, tomara que ela esteja em casa E realmente sinto o cheiro do petisco Será que ela me viu ou ela me viu o petisco? Viu o petisco? Boa, boa, caramba Ela apareceu Eita, ela tá levando longe Ela levou o petisco pra lá Acho que ela levou, né? Provavelmente ela levou pra onde ela tá escondida, né? Agora ela entrou por aqui Agora Ah, ela aqui O que você levou pra ir pra comer aí, filha? Ih, meu amor Ô, minha neném Eita Vem cá, filha Eu vou te dar Mas sai daí Ali não é bonito pra você ficar comendo Come aqui, ó Troma, filha Pronto Pronto Se divirta Olha que delícia Deixa eu arrancar um pedacinho Porque eu tenho medo, gente Dela engolir isso aqui inteiro Então eu vou partir assim, ó Em pedacinhos E aí você vai comendo, entendeu? Em pedacinhos pequenos, tá? Pelo visto A mora já tá de boa comigo Ela não vou usar nem uma vez mais Agora eu teria que achar a Natália Tá, agora teria que ser Eita Por que que você rosnou pra mim de novo, filha? Por que que você rosnou pra mim de novo? Ai, mano A mora tá muito estranha, mano A mora tá muito estranha Eu vou fazer o seguinte, mano Não vou ficar em casa, não Não vou ficar em casa, não Eu vou sair de casa Vou tentar encontrar a Natália Pra ver se a Natália Consegue dar um jeito De fazer a mora parar de rondar pra mim Ela tá muito estranha Eu vou fazer a Natália 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 Obrigado.